Música Quem aqui é fã de pudim? Pudim é uma sobremesa que todo mundo gosta. É uma sobremesa super prática e rápida. E hoje eu vou ensinar um delicioso pudim de pão que todos vão adorar. Música Antes de começar essa receita, aproveitem para se inscrever no canal. Tem um botão logo aqui embaixo escrito inscreva-se em vermelho. É só clicar nele que já consegue se inscrever. E lembrando que para vocês receberem todas as notificações de vídeo que posto durante a semana, precisa sim, meus amores, clicar no sininho que tem ao lado do nome inscreva-se. Eu começo essa receita colocando todos os ingredientes dentro do liquidificador. Porque é uma receita super prática de fazer. Em um liquidificador eu coloco o pão francês cortado. Música Acrescento o leite. Música Acrescento o creme de leite. O leite condensado. Música Essência de baunilha. Música Os ovos. Música E agora é só bater tudo até se misturar bem e ficar bem cremoso. Música Viram só que prática essa receita? Tudo no liquidificador é só bater e dentro de poucos minutinhos já está pronto. Agora é só transferir todo esse líquido para uma forma caramelizada. Lembrando que essa receita do caramelo eu já passei aqui. Eu vou deixar todos os ingredientes aqui embaixo na descrição do vídeo e o link da receita também. Quem não souber é só clicar no link que vai para a receita. Aqui eu tenho uma forma já caramelizada. É só passar todo o caramelo nela. Música E é só despejar todo o líquido batido. Música Depois é só pegar uma folha de papel alumínio. E colocar por cima, revestindo e apertando as laterais para que não entre água. Música Feito isso, coloque dentro de uma outra forma. Música E coloque água. Fica a dica. Para o seu pudim mais rápido, já coloque água fervente. Agora é só levar para assar a forno pré-aquecido 200 graus no banho-maria. Por mais ou menos 40 minutinhos. E quem está gostando dessa receita deliciosa, já aproveita para deixar o seu like aí e compartilhar com os amigos. Lembrando que esse é um pudim de pão. Você pode fazer com pão francês ou com pão italiano também. É só colocar as quantidades certas. E agora vamos conferir o resultado final do nosso pudim que ficou maravilhoso. O cheirinho está demais aqui na minha cozinha. E olha só que pudim maravilhoso. É só fazer uma caldinha extra também e jogar por cima para ficar com bastante caramelo. Eu vou cortar aqui um pedacinho para vocês verem como que ficou esse pudim. Gente, olha só que cremosidade. Hum, é tudo de bom. Pudim de pão e esse fica com o açúcar na medida certa. É um pudim que ele é super cremoso, saboroso e não fica tão doce. Olha só a cremosidade desse pudim. Fica assim maravilhoso. Todo um segredinho especial nesse meu pudim que é o creme de leite. Coloquem e façam aí na casa de vocês que vocês vão ver a diferença da cremosidade do pudim. Fica assim espetacular e não tem quem resista. E essa foi a nossa receita especial de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam e depois me marquem com uma foto lá no Instagram. Tem todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Beijinhos e até a próxima receita. Tchau. Tchau.